de bola. Olha o Luiz aí, ó. Já tá aqui, segurei ele. Olha o baú aqui pras pessoas que fizeram compra nas lojas Mariano, né? E aí já puderam palpitar. Ô Luiz, você falou lá da piscina da festa junina lá, tem prêmios, ó. Tem chapéu de arraiá? Ah, com certeza. Tem a camisa xadrezada? Tem também. Olha aí, Chuchu, você procurando aí, vai na loja Mariano, no final de semana tem festa junina, né? Para de ficar andando à toa, vai lá. Pode falar com o Luiz. Fala, ó Luiz, o Israel que pediu. Dá aquele precinho, camarada. Tá um descontinho. Né? Bora. Fechou? Vamos lá. Bora, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Será que sai, Tati, hoje? Ai, vamos. Já no primeiro número? Ó, gente, sexta-feira, hein? Será? Sexta-feira pé quente, bora pra gente conseguir, hein? Vamos lá. Primeiro, saiu. Vamos lá. Oi. Não entendi, hein? Vai lá. Três, zero, três, dois. Deixa eu ver aqui. Qual que é o nome? Ô, pai do céu, fugiu, né, queridão? Meu Jesus Cristo. Fugiu da aula de caligrafia? Segundo nome é Fernando, parece que é isso. É, parece isso, Fernando. Léo Fernandes de Abreu. Aí, aí. Se não for Léo também, meu amigo. Tem que descografar. Nós vamos ligar pra você. O DDD dele é 41, lá de Curitiba. Ó. Trinta, trinta e dois? Trinta e trinta e dois. Trinta e trinta e dois. Vai, dona Tati, por favor, você. Vamos lá. Ai. Foi. Jesus. Segura. Não foi. Léo Fernandes, não foi dessa vez. Deixa pra próxima. Tati, só vez. Pode tirar um, Tati. Será que eu vou dar sorte? Será que a mão tá quente? Não sei, Tati. Me faça passar vergonha, Tati, na frente deles. Gisele, é você, hein? Ai, Gisele. Gisele. Gisele, três, quatro, sete, um. Três, quatro, sete, um. Comigo, vamos ver. Três, quatro, sete, um. Foi. Ah, Gisele, achei que ia dar sorte. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Vamos ver se o Israel tá com a mão quente. Eu vou aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu vou aqui no último. Arlene Alves dos Reis. Trinta, onze. Vou mostrar aqui, pra vocês verem. Ó, trinta, onze. Fechou? Fechou, vamos lá. Tati, trinta. Ai. Onze. Ai. Vai, Tati. Ai. Ai. Ah, não foi. Que pena. Muito bem. Bom, continue participando, continue comprando nas lojas Mariano. Sexta-feira que vem o Luiz volta. Isso aí, Luiz. Com o baú lotado. Hoje não tem dica, né? Hoje, pelo jeito, não tem dica, pessoal. Tá no começo aí. Comecinha. Vamos. Deixa o cofre mordar. Nós estávamos 160. Quanto estava, diretor? Duzentos. Ah, segunda-feira já é duzentos reais? Acumulou. Meu Deus. Duzentão, hein? Duzentão. Já dá pra garantir o traje todinho de festa junina lá na Lojas Mariano. Vou. Com certeza. Valeu, meu irmão. Obrigado. Show de bola, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigada, Luiz. Bom final de semana. Certo. Certo. Certo.